Na estrada com ônibus arco-íris Todos a bordo! A viagem já vai começar! Espera! Convidei mais alguns amigos Todos estavam loucos pra passar o dia na praia A viagem vai começar Começar, começar A viagem vai começar Começar Passageiros tentem se sentar Se sentar, se sentar Passageiros tentem se sentar Se sentar Mãos para dentro, vamos colocar Colocar, colocar Mãos para dentro, vamos colocar Colocar Lanchar aqui é proibido, amigos Proibido, amigos Proibido, amigos Lanchar aqui é proibido, amigos Pro-i-bido Sem bolas aqui dentro Só lá fora Só lá fora Só lá fora Só lá fora Sem bolas aqui dentro Só lá fora Só lá fora Sombrinhas são apenas para a praia Para a praia Para a praia Sombrinhas são apenas para a praia Para a praia Olhos na estrada, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que nos trouxe muito bem Muito bem Um, dois, 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 dois Tigo Uma bolha Milachão 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 Uma bolha Milachão Tão fofa de olhar A bolha segue aonde vá Onde vá Onde vá A bolha segue aonde vá Não vão se separar E na lagoa pula-pula juntas a saltar Se unem todos pra tentar o mais alto chegar Dando saltos voam, giram, pulam sem parar Mas aproveita agora que sua mãe já vai chamar Uma bolha milachão 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 Uma bolha milachão Tão fofa de se olhar A bolha segue aonde vá Onde vá Onde vá Onde vá A bolha segue aonde vá Não vão se separar A bolha estava tão feliz Mas tinha que voltar Então foi avisar que era pra Milach esperar Que assim a grande aventura teve o seu final A bolha junta a sua mãe Dizendo a Mila Tchau Tchau Uma bolha milachão 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 Uma bolha milachão Tão fofa de olhar A bolha segue aonde vá Onde vá Onde vá Onde vá A bolha segue aonde vá Não vão se separar O dia que a árvore dos desejos espirrou O dia que a árvore dos desejos espirrou Perdi meus desejos Perdi meus desejos Quando ela espirrou Soltaram dos canos Meus desejos Caíram no chão Meus pobres desejos Voando se vão Até a fazenda Vão Do sontar Do włos Até o fazendeiro Confuso ficou Viu algo brilhante No músculo achou Pensou que eram sucos E tentou lutar Mas eram desejos Tentando escapar Juntou com cuidado Dentro do chapéu E foram pra casa Bem perto do céu Zizi, meu amigo de brincadeiras Mas que dia perfeito pra brincar pela cidade arco-íris Bartleby Bartleby Oh, Felpudo! Oh, Felpudo! Há muito a se fazer Vamos viver Vem! Oi, Bia, acorde Vamos nos divertir Queremos passear De ônibus andar Sentir o vento Pés grandes aonde Um amor pra se fazer Vamos viver Disse pequeno Que bom que está aqui A minha diversão É te fazer sorrir Mas já agora De você descansar Há muito a se fazer Vamos viver Amiga Vera Gostamos de ficar Grudados em você Juntinhos a brincar Amigos juntos Histórias pra contar E amanhã tem mais Vamos brincar E amanhã tem mais Vamos brincar Tchauzinho! Glom, glom, rabugento Eu sou sim Bem-vindos ao meu lado Tão lindo e chato Meu mascote também é um mal-humorado Tem muita lama pra se sujar Vem até aqui pra me ganhar Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Nem sim Nem sim Hoje é dia do Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Tempo fechado Lá no céu Raia brilha E alegra enfim Muita água eu quero ver Um dia feio assim Faz o glom feio Hoje é glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Nem sim Nem zoom Hoje é dia do Glom, 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 rabugento Eu sou Sol sim Na praia eu vi Neve cair Vi um ajudante No pé grande pula E ele então Chorado está Porque não escolhe Alguém maior Pra brigar Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Glom, glom, rabugento Eu sou Sou sim Nem zepo Nem zoom Nem blá, blá, blá Glom, glom, rabugento Eu sou Sol sim Existe uma rua Ali no final Que todos compram Suco legal Mas de repente O destino mudou E tudo bem triste Pra eles ficou Glom, glom, rabugento Eu sou Sol sim Glom, glom, rabugento Eu sou Sol sim Nem zepo Nem zoom Hoje é dia do Glom, 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 rabugento Eu sou Sol sim Back to B. Finnegan Essa é a história do parto Minnegan Que os bigodes Não desistem De ser cortados Sempre insistem E crescem Tanto no final Mais uma vez Corta o pressa e outra vez Corta o pressa e outra vez Corta o pressa e outra vez E outra vez Essa é a história do parto Minnegan Que girava Sem ter medo De virar tonto Mas coitado Sempre ficava Muito tonto outra vez Muito tonto outra vez Muito tonto outra vez Parco B. Mais uma vez Mais uma vez Essa é a história do parto Minnegan Sem palanque Era azul Estourou Em uma bolha Espinho Contou mais e mais Estourou Mais uma vez Estourou Mais uma vez Estourou Mais uma vez Estourou Mais uma vez Mais uma vez Essa é a história do parto Minnegan Que sem querer Mordeu uma pedra e logo então ficou Banguel O pobre Bartobi da Banguel outra vez Da Banguel outra vez Da Banguel outra vez Da Banguel outra vez Mais uma vez Essa é a história do barco de Finingang Que entrou em uma caverna e era escuro a peça Ele nem ligou e encarou mais uma vez Encarou mais uma vez Encarou mais uma vez Juntar mais uma vez Mais uma vez Essa é a história do barco de Finingang Escorregou, caído, sentado E um siri pegou seu rabo Pobre Bartobi agarrado pelo rabo Agarrado pelo rabo Agarrado pelo rabo Agarrado pelo rabo Pelo rabo Essa é a história do barco de Finingang Que pediu pra cantar mais uma vez Não aguento ouvir ela outra vez Não dá mais Não chega já dessa canção Chega já dessa canção Chega já dessa canção Chega já dessa canção E essa canção? Duas criaturas Vão vigiar o nosso portão Um baixinho e um outro altão Desce aqui Sobe ali Sobe aqui Desce ali Tem dois grijos sentados no pierre Um tá lá e o outro aqui Pula lá Pula aqui Volta lá Volta aqui Dois gigantinhos bem longe do chão Um é quieto e um gritão Vai pra lá o quieto Vai pra lá o gritão Volta o quieto e o gritão Criaturinhas bem aqui no chão Um é fofo e um durão Leve a correr Forte ao pisar Frágil pra valer Duro de matar Dois pés grandes Na montanha estão Um se mexe Um outro não Corre meu amigo O outro é paradão Um a se mexer Um outro não Olhas do mar Brincando aqui estão Uma alegre A outra não Uma a brincar A outra a suspirar Vai ganhar um beijo Pra se animar Uma florzinha Espera no portão Já chegou E a outra não Olha embaixo Não chegou Olha em cima Se atrasou Peguei Durma pequeno frug Obrigada por tomar conta do frug pra mim Estou super animada com a competição de sapateado hoje Então você coloca o frug pra dormir Enquanto eu ganho a competição Deixa comigo Griselda Você sabe o quanto eu amo biscoito fixe-puff É, quer dizer, tomar conta do frug Assim que botar o frugzinho pra dormir Pode-se empanturrar de biscoitos fixe-puff Tá legal Hora do frug descansar Vou colocar pra... Sério? Vou te contar, hein? Fica aí dentro Não vão mais te perturbar Porque eu não vou mais deixar E se você quiser roncar A sua porta vou fechar Se um barulho te acordou Vou te ninar o quanto for Assim espero funcionar A Griselda até podia Parar de sapatia O frug não cuchelou ainda? Sério mesmo? Se a Griselda for te assustar A luz vou ligar pra te ajudar Eita! Melhor eu desligar a luz Porque o seu pezinho vou balançar Melhor dormir, amigo cão Eu jogo um biscoito no meu bocão Ai, isso não tá dando certo Discoteca Fabulosa Balões! Foi mal, Vera Sem problemas, Bartolby Nós temos um monte de enfeites Que não vão estourar Ufa! Obrigado, Vera E quando a gente terminar O Colorizeu vai ficar fabuloso Fabuloso para a Discoteca Fabulosa Do Rei Arco-Íris Discoteca Fabulosa Do Rei Arco-Íris É! Obrigada por começar a decorar Mas tá na hora De uma ótima profissional a assumir E essa sou eu! E a minha decoração Não vai ser a única coisa ótima Nessa festa Você é uma ótima dançarina, Griselda Eu sei E quando a gente terminar de arrumar E a discoteca estiver bombando Todas as criaturas vão saber também Ah, uma fita Que bom que você está se divertindo Agora para de me lamber Deixa eu te ajudar Obrigado pela dança, Vera Não tem de que, Vi Vera, olá Como estão os preparativos Para a minha discoteca fabulosa? De vento em popa Vossa majestade E o melhor de tudo O DJ Bingo Bango Vai bombar a pista Fantástico Todas as atenções do reino Estarão voltadas para ele Todas as atenções do reino? Essa é a minha chance Você se incomodaria De ir na estação arco-íris Buscar ele? Mas claro que não Será um grande prazer para mim Ela não estivesse tão ocupada Com a decoração Mas não se preocupe, rei arco-íris Eu vou buscar o Bingo Clango Bingo Bango Isso que eu disse Tchau, tchau! Essa é a minha chance De ouvir o som do Bingo Bango Antes da festa Que bondade da Griselda Indo buscar o DJ Bingo Bango Pra gente Verdade, não é, Vera? Talvez seja Bondade de mal Em nome do rei arco-íris Seja bem-vindo, Bingo Bango Obrigado O quê? Não, você não Oh, que gentil Fruque, para Obrigado, cachorrinho Ah, é você Finalmente Sim, o nome é Bingo Bango Oi, Bingo Bango Ah, é Bingo Bango Foi isso que eu disse E meu nome é Griselda Nós estamos muito ansiosos Para ouvir sua música Na discoteca fabulosa Que gentil Eu tô um pouco nervoso Mas pronto pra arrasar Não se preocupe Quando eu começar a dançar Todas as atenções Estarão em mim Oh, que legal Eu acho Agora vamos lá em casa Para eu Quer dizer, a gente praticar Vamos Certeza? Eu quero ouvir o seu som Uau O colorizão tá maravilhoso É, nós fizemos um ótimo trabalho Os balões estão cheios As fitas estão penduradas O arranhador está preparado Sabe, é pra quem quiser arranhar um pouquinho Tá legal, o último item é pra mim Ah, espera Eu quase esqueci O quê? Hora da soneca Biscoito e fichipulvio Griselda estará de volta Com o Bingo Bando logo Vou esperar aqui Bem, Grismos Vamos fingir que vocês São Os convidados Vão fazer minha entrada no palco Entenderam? É, só Solta o som Para, para, para Será que você pode colocar, por favor, algo para eu dançar E mais ninguém, meu amigo? Do começo Ninguém consegue dançar assim Nem mesmo uma ótima dançarina como eu Eu tô muito chateada Ah, eu sinto muito Se eu não consigo tocar para uma ótima dançarina como você Talvez eu seja Um terrível DJ Sei que consegue fazer melhor Não quer decepcionar o rei arco-íris E também os convidados para a discoteca Tudo bem Você pode começar de novo Arrasa Kingobango Oh, educado Ah, eu estava tendo um sonho maravilhoso com os biscoitos fishpuff quando você me acordou Eles estavam dançando na ponta da minha língua Ah, biscoitos fishpuff Tão macios, gostosos Saborosos Parece delicioso Mas nós temos um problema A Griselda e o DJ Bingo Bango não apareceram no Colorzeu E eu não vejo eles por aqui Eu consigo ver com os meus olhos de gato que o... Ah, Bingo Bango está ali Ele está indo embora Para Espera, Bingo Bango Bingo Bango Bingo Bango Espera Volta aqui Espera, para esse ônibus Ai, que ótimo Agora não temos nenhum DJ para a nossa discoteca fabulosa O que aconteceu? Por que não veio buscar o Bingo Bango? Eu vim buscá-lo Ele veio no meu castelo para ensaiar Mas o som dele não estava muito bom Nem um pouco Sério? Não consigo acreditar Ele disse que era um terrível DJ E foi embora Simples assim Onde vamos encontrar outro DJ? Eu não acho que isso vai ser necessário Só precisamos fazer o Bingo Bango se sentir melhor Precisamos da ajuda dos desejos Felpudo! Oi, Felpudo Você pode nos levar para a Árvore dos Desejos? Então vamos lá! Obrigada, Felpudo Oi, Zee! Oi, Zee! Oi, Vera e Bartobi O que é isso que você está usando? É meu Desejo Escópio Ele permite olhar os desejos por dentro e entender seus temperamentos Tempera o quê? O tipo de personalidade deles Viu? Esse desejo tem bolhas no meio O que significa que ele adora rir Olha só Obrigado, desejo Então, vocês estão preparados para a discoteca fabulosa? Na verdade, não Nosso DJ Bingo Bango foi embora Ah, não Sem DJ não teremos música Vamos sentar e pensar Então, por que o Bingo Bango foi embora? A Griselda disse que ele não estava tocando bem E quando vimos, ele parecia chateado Ele até disse para ela que era um DJ terrível Hum, olha só Me parece que ele não está muito confiante Confiante, claro Confiante Ah O que é confiante? É quando você sabe que pode fazer algo bem Então, se eu acho que eu sou muito bom em Gatofu, quer dizer... Que você é confiante Sim, eu sou Pulo, gira, chuta Ai, apulha Mas se o Bingo Bango acha que não pode tocar mais, quer dizer... Que ele perdeu a confiança E nós temos que trazer ela de volta Eu também sou bom em pular e girar e... cair Muito bem, Bartolby Confiante Eu acho que melhorar o humor dele vai ser um ótimo primeiro passo, Vera Ih, ele estava muito quieto quando vimos Talvez precise de ajuda para aumentar o volume E ele precisa recuperar a batida Isso é tudo o que um DJ precisa Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos desejos, árvore dos desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos Para mim Eu posso te falar mais Vamos olhar a Enciclopédia dos Desejos Ah, sim Aqui está Vibrante é ótimo em fazer oscilar Oscilar? Quer dizer que seus longos tentáculos se mexem para todo lado Que ótimo Nós precisamos melhorar o humor do Bingo Bongo Então a gente coloca o vibrante para oscilar Até que a gente consiga fazer ele rir Eu tenho certeza que vai ser rápido Agora seu segundo desejo Ah, megafone Pode fazer o sussurro mais baixo ficar bem alto O desejo perfeito para um DJ quieto O quê? Está muito baixo Pode aumentar mais? Só falta o terceiro desejo Ah, aqui está Pulinho Ele é ótimo com pulos Em todas as velocidades Todos os jeitos Eu não sei como o pulinho vai me ajudar A fazer o Bingo Bongo se sentir melhor Mas tenho certeza que vamos descobrir Obrigado, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por estes desejos conceder Vamos, Bartobi Achar o Bingo Bongo E fazê-lo ser confiante de novo Você é o melhor, Zee Boa sorte Ali está o Bingo Bongo Oh-oh Parece que ele está indo para a Floresta Infinita Temos que detê-lo Ups Sei exatamente o que fazer para melhorar o humor dele Bingo Bongo? O famoso DJ? É você! Nós adoramos o seu som Por quê? Eu sou um DJ terrível Tá legal Isso não funcionou Meu nome é Vera E esse é o Bartobi Nós viemos te buscar para a discoteca fabulosa Eu não posso tocar lá Me desculpa Pois é Ele realmente precisa de ajuda Hora de usar o meu primeiro desejo Sleep, zap, zoop, eu escolho você Acorde, vibrante Vem, meu desejo conceder Oi, vibrante Você pode sacudir Para fazer o Bingo Bongo rir? Mexe, mexe, mexe Não tá funcionando Vamos tentar de novo Sacode mais, vibrante Que nem uma ombriga Mexendo a barriga Não dá pra parar Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexendo a barriga Que nem uma ombriga Uau, esse tombo fez um barulho engraçado Uau, deixa eu tentar Ah, gostei muito do ritmo Pum, pum, pum Eu tive uma ideia O Bingo Bango, ele ama música Se tocarmos mais, é provável que ele se sinta melhor Hum Eu sei que você tá se segurando pra não rir Vamos lá Dá pra ver um sorrisinho Vamos aumentar ele Tá legal, tá legal Tá legal, você venceu Ah, você Você me fez rir mesmo eu não querendo Você é boa Obrigada Você é tão bem vibrante Mexe, mexe Hora de voltar pra mochila Tá se sentindo melhor? Sim Obrigado O suficiente pra tocar na discoteca fabulosa? Ah, eu não sei Eu quero Mas E se eu for Realmente terrível? Por que você não tenta tocar aqui? Sem muitas pessoas Só a gente Tá, legal Aqui vai É isso aí Você consegue Não dá Eu sou terrível Eu não consigo Ah não, Bingo Bango, espera Não Pare de me seguir Eu vi Ele está atrás da árvore Eu já me escondi atrás da árvore muitas vezes E não é um bom sinal Bingo Bango Esse foi um bom começo Você só tem que aquecer um pouco Música é o que você faz de melhor O que eu fazia de melhor Agora eu só desaponto todo mundo A autoestima dele está muito baixa Mas que triste Como vamos fazê-lo tocar na discoteca Se não conseguimos nem fazer ele tocar pra gente? Mas não pra gente Com a gente Vem! Uh, gostei do som Quando eu toquei o vibrante O Bingo Bango gostou E fez o seu próprio som Se tocarmos uma música completa Talvez ele se junte a nós novamente Ótima ideia, Vera Vamos fazer um som É isso aí Todo mundo pode chegar Não tenha vergonha Para, 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 para Eu não falei pra parar? Lá, 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 lá Parece que precisamos ensaiar Uhum Nós precisamos de alguém Alguém que nos dê uma batida pra tocar Espera Eu tive uma ideia O Pulinho pode nos ajudar a manter o ritmo Pulando pra cima e pra baixo Zip, zap, zupe Eu escolho você Acorde, Pulinho Vem, meu desejo conceder Pulinho, você pode fazer uma batida de tirar o pé do chão? Aham Tá bom, Pulinho Vamos ver você pular? Pul, Pul, Pul Talvez não tão rápido Você consegue pular num ritmo regular? Pum, Pul, Pul Pul, Pul Ah, isso aí Continue assim Aham 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 Vamos lá Buf, buf Eu gosto de cantar E faço meu som Amigos, não parem de dançar Música é minha paixão Sinta a batida Vamos cantar, dançar Bingo Bongo, você está arrasando Todo mundo está dançando Você é um ótimo DJ, dá pra ver Obrigado, Vera Significa muito Então, o que estamos esperando? Tem uma discoteca fabulosa Que precisa de música fabulosa Vamos Você primeiro Eu não sei como é que se chega lá Uau, ouve só essa multidão Parece que eles estão prontos pra dançar Você está pronto pra fazê-los dançar, Bingo Bongo? Eu acho que sim Talvez Sim Sim Eu estou pronto Sim Peraí Não Pensando bem Não Você ainda não está pronto pra tocar? Eu estava pronto pra tocar Mas agora não tenho certeza Ah, olá, Dingodango É Bingo Bongo Foi o que eu disse Você voltou Parece que a discoteca voltou a ter um DJ no final, né? Eu não sei Algumas pessoas acham que não sou bom o bastante Griselda Quando você falou pro Bingo Bongo que ele não tocava bem Ele acreditou e ficou muito triste É sério? Não foi minha intenção de deixar triste Mas também se você não quiser tocar Sem problemas Eu trouxe meu próprio DJ para a discoteca Ok, Fruque Solta a batida Quando você quiser Fruquezinho Eu sei que você consegue Por favor É, eu acho que ele é melhor babando do que tocando Ai, então tá bom Deixa o seja lá qual for o nome tocar e fazer todo mundo dançar É Eu só queria as atenções voltadas pra mim Griselda Todo mundo gosta de dançar Mas quando dançamos todos juntos Então tudo vai ficar muito divertido Sinto muito em dizer, pessoal Mas não teremos mais discoteca O que houve em arco-íris? Olha Nós não temos mais convidados Essa não Então o barulho que a gente ouviu Não foi de pessoas entrando no colorizeu Mas sim saindo Como o Bingo Bango não apareceu Eles decidiram ir para casa Nuvens cinzentas Não tem nada de fabuloso nisso O Bingo Bango tá aqui, Vossa Majestade Ainda podemos salvar a festa Mas como, Vera? Não sobrou mais ninguém Você é o único que pode salvar a nossa discoteca fabulosa, Bingo Bango Será que você consegue? Salvar a festa? Sim, claro que sim! Eu não entendo Eu estou tocando Mas ninguém está voltando Talvez eles não consigam ouvir Não se preocupe Eu sei o que fazer Zip zap zoop Eu escolho você Acorde, Megafone Vem meu desejo conceder Oi, Megafone Você está pronto para aumentar o som? Uhum Vamos fazer o reino todo ouvir Tá funcionando Você salvou a nossa festa fabulosa Obrigado, Vera Eu não teria voltado ao palco sem a sua ajuda É, a qualquer momento todo mundo vai estar dançando Talvez ele precise de uma boa ajuda Você já tem fãs Estava certa, Vera Dançar com todo mundo é divertido Muito bem, Griselda Agora, isso é que eu chamo de uma discoteca fabulosa Muito obrigado, Vera Feliz em ajudar, Majestade A festa de aniversário da Vera Hoje é festa, hoje é festa Para o meu aniversário celebrar Hoje é festa da minha Vera Uma festa especial que eu planejei Os meus amigos verem um grande bolo comer Melhor se apressar, pois temos muito a fazer Eu tô brincando bem, mas Jélia é tão bom crescer Bingo, bango, não se esqueça Estarei lá em breve É, maravilha! Vou criar um só pra ver Porque temos um bom gosto a comer Eu já tô tão ansioso pro presente entregar Com os guismos preparar Com os guismos preparar um grande bolo pra essa Hoje eu quero ordenar que nós iremos criar Um grande dia especial pra nossa amiga tratar Hoje é festa A sua festa E eu quero estar com amigos em comum Feliz aniversário, Vera Ah, obrigada, Bi Beleza, tá pronta pra um aniversário incrível? Mas é claro Espera, eu tenho muita coisa pra fazer pra festa hoje Não tem, não Porque eu preparei a festa toda Sério? Sim, é meu presente pra você Vou garantir que você tem o aniversário mais incrível de todos Não vai ter que fazer nadinha hoje, Vera Bi, você é o melhor Eu sei, mas temos aniversariedades pra fazer Vamos começar Hoje é festa A sua festa Hoje é festa A sua festa Hoje é festa A sua festa Pronta pra uma guloseima? Eu fiz algo mega especial Adivinha o que é? É você É, eu os batizei de barco ou biscoitos Tive a ideia me vendo no espelho Hum, que parte devo comer primeiro? Minhas orelhas, claro Boa escolha Ei, isso tem gosto de... Moranguila Vamos ter um bolo de moranguila no meu aniversário? Vai ter que esperar pra saber Com geleia molengona e cobertura bolhosa? Uhum, é E como seu melhor amigo, é claro que eu sabia Que você ia querer esses sabores diferentes misturados Com certeza não é apenas um bolo básico de limaranga Oh, Bi, você me conhece tão bem Posso pegar sua facebolha emprestada Pra uma não emergência de aniversário? Claro Aqui, come outro bato-biscoito Tenta fazer barulho enquanto come Assim tá bom? Griselda, responde minha facebolha Griselda, temos uma emergência de aniversário Não tem mais balões pra purinados? Não Temos que mudar o bolo de limaranga Pra um bolo de moranguila Com geleia molengona e cobertura bolhosa Isso não é problema Cozinhar não é difícil Tudo que precisa é do toque delicado de uma princesa Mas você não tem uma receita Princesas não precisam de receitas Somos incríveis em tudo que fazemos Certo, Grismos? Tá bom, mas não se esquece que o bolo é a parte mais importante da festa Óbvio, é por isso que eu tô encarregada dele Certo, Grismos? Ouviram o Vartobi? Limaranga tá fora e moranguila com geleia molengona e cobertura bolhosa tá dentro Cadê meu pôr de fermento super rápido? Vamos por mais Mas é melhor Oi, e aí, gente? Tudo certo com a decoração? Tá bom, beleza Já falo com vocês Todos a bordo do expresso de aniversário da cidade do cogumelo Fala aí, tá todo mundo a caminho? Claro, e na hora certinha Ótimo Oi, Bingo Bango Você sabe o caminho, não é? Vira à esquerda na floresta sem fim É isso aí Ah, tá bom Eu vou entender isso como um sim Quem aqui quer almoçar sorvete? Almoçar sorvete? Podemos fazer isso? Claro É o seu aniversário Vamos botar pra gelar com sorvete no seu almoço de aniversário Perfeito Pronto para assar Ah, o que estão fazendo aí? Deem licença Isso precisa do toque delicado de uma princesa Cozinhar seria difícil se eu não fosse tão boa Tá bom, Bartleby Acho que não precisa de mais Só mais uma coisinha pra terminar Um biscoito fixe-puf Uou, uou Não Vá, não vi Agora eu não posso usar essa roupa na festa Ah, você não ia usar isso mesmo Porque nós vamos te arrumar uma roupa nova É sério? Mas só depois de você terminar seu sorvete Desafio aceito Oh, não, menina, não Assim não vai servir Temos que fazer dele um estouro Por quê? Todos juntos Mas é melhor Aniversário! 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 Nada vai impedir esse ônibus Expresso de chegar à festa de aniversário da vela Tirando essa gosma que é deliciosa Ei, qual é o problema? Eu tenho que chegar no aniversário da vela Com licença, eu tenho uma festa pra ir Quando eu me seguirei frente? É, o que tá acontecendo? Beleza, este é perfeito Pronto pra ver meu novo traje de aniversário? É bonitinho como o meu Eu adorei! Com esse traje fabuloso, você será a sensação da festa O que é isso? Eu não sei, mas é melhor a gente dar uma olhada O que tá acontecendo? Um engarrafamento? O ônibus da festa da vela Ah, olá, ônibus da cidade arco-íris Não devia estar a caminho de um lugar muito importante? Talvez? Sim, eu deveria Mas como você pode ver Eu estou preso nesta goma que é deliciosa Ela tem um cheiro gostoso Ela é gostosa E tem gosto de cobertura bolhosa Griselda Isso já é molengão o bastante pra degustadores de bolos comuns Mas, esse bolo tem que ser molengão ao nível de uma princesa Mas é melhor Oh, rei Griselda Soube de algum engarrafamento por causa de cobertura bolhosa? Bartobi, estou fazendo o bolo mais importante da minha carreira Preciso de espaço Falo com você depois Mas, mas... Tchau, senhor Onde estávamos? Ah, é... Ah! 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 Aniversário! 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 Está tudo tremendo Bartolby, veja As árvores estão caindo Precisamos ver o que está acontecendo O Felpudo Mas Vera, nós temos que... Mas enquanto... Vem, Bartolby Já já voltamos para te ajudar Fique aí Espero que as criaturas da floresta estejam bem Tenho certeza de que elas estão muito bem Não precisa salvar o dia no seu aniversário, precisa? Não sei, Bi Mas vamos dar uma olhada de qualquer forma O que aconteceu? Está tudo bem? Essa árvore está bloqueando o caminho de vocês? Hum, talvez nós possamos mudá-la de lugar Ah, Vera, isso pode esperar Ainda temos aquele engarrafamento gosmento para resolver Mas se não ajudarmos, ninguém vai poder vir pela floresta Bingo, bango, decoração da festa Vamos tirar essa árvore daqui É assim que se faz É pesado demais Isso não está funcionando Hora da ajuda dos desejos Para a árvore dos desejos Zee! Feliz aniversário, Vera Eu não esperava ver você antes da sua festa A festa vai ter que esperar, Zee Houve algum tipo de terremoto É, nós sentimos daqui de cima também Derrubou árvores na floresta sem fim E ninguém pode passar Tem um problema com Groot na cidade de arco-íris Um problema com Groot e Gosma E está causando um grande engarrafamento Ah, isso parece muito sério Vamos sentar E pensar a respeito Tá legal, Vera Como a árvore dos desejos pode ajudá-la? Bem, primeiro precisamos colocar as árvores de pé na floresta sem fim Isso, sem esquecer que elas são super pesadas E depois, nós temos que tirar a Gosma das ruas da cidade de arco-íris A árvore dos desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta Árvore dos desejos, árvore dos desejos Você poderia os seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Quebrador Poderes mágicos para mim Vera, esses desejos são incríveis Vamos ver o que a Enciclopédia dos desejos diz sobre eles O primeiro é o levantador Este desejo é incrivelmente forte Pode levantar qualquer coisa que pôr em cima dele Basta girá-lo Nossa, levantador, pode nos ajudar a pôr todas as árvores de pé de novo? Levantador O próximo é o soprador Este desejo pode soprar ar em qualquer coisa Como um pneu vazio Ou um buquê de balões Ou uma gosma gigante Como a que está causando o engarrafamento Talvez o soprador possa transformá-la numa bolha e fazê-la flutuar Ah, vocês vão adorar esse Conheçam o quebrador Um dos mais poderosos desejos de todos Quebrador O quebrador é um desejo rompedor Que pode ajudar a quebrar coisas grandes em pedacinhos Nossa, eu ainda não faço a menor ideia como é que eu vou usar esse quebrador Mas eu sei que vai ficar um arraso Zuzipzá, na mochila já podem entrar Obrigada, Zee Tchau, Zee Boa sorte para os dois Certo Voltamos Obrigada por esperar Vamos ver se conseguimos tirar essa árvore da estrada Hora do meu primeiro desejo Zipzapzu Eu escolho você Acorde, Levantador Vem meu desejo conceder Olá, Levantador Levantador Tá vendo essa árvore caída? Precisamos de você para levantá-la de novo O que vai liberar o caminho e deixar todos irem para onde tem que ir Ai, eu tô tão animado para liberar o caminho deles Vai, Levantador Já pode descer, Levantador Beleza Vamos liberar o resto deste caminho Obrigada, Levantador Você já pode voltar Vamos, Bi Nós temos que voltar para a cidade arco-íris e resolver aquela bagunça gosmenta Tchau Aniversário, 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 aniversário Meus lábios racharam de tanto a cozinhar Ah, o que é mais importante do que cuidar da minha pele? Oi, gente Pera Graças aos céus Acho que não consigo comer mais essa gosma deliciosa Certo Hora do meu segundo desejo Zip, 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 Zu Eu escolho você Acorde, Soprador Vem meu desejo conceder Oi, Soprador Soprador Aquela gosma gigante grudou nos nossos amigos Nos ajuda a limpá-la Soprador Ótimo Aposto que podemos transformar essa gosma numa grande bolha Poder, Soprador? Vai! Viva! Oh, pra bom Obrigada, Soprador Isso foi mesmo um estouro Pode voltar pra mochila Obrigado, Vera Até mais tarde De nada Tchau Eu esperava que você não tivesse que salvar o dia hoje Mas você resolveu aquilo bem fácil Resolvi, não foi? Oi, Griselda Ah, Vera Te desejo um aniversário muito feliz Ah, obrigada, Griselda Posso falar com o Bartobi de um assunto nada relacionado a bolos? Claro que sim Tá bom, o que foi, Griselda? Bartobi, esse bolo não tá fazendo nada do que eu disse pra ele fazer Para! Não! Bolo mal! Não queria ouvir as palavras bolo e mal na mesma frase O que tá acontecendo? Bom, nem sempre mais é o melhor A camada do bolo de moranguil está um bocado maior do que eu esperava Tipo, ops, tá tão grande que vamos comer bolo por uma semana Está mais pra... ops, está grande demais pro forno E pra cozinha E talvez pra casa Ah, bem rápido, não sei se vou conseguir segurar por muito tempo O que foi isso? Isso é um... Bolo de aniversário super grande? Um bolo de aniversário propositalmente super grande Oh, não precisava Eu não precisava mesmo Ah, deve ser pra mim Bartobi, aconteceu algo muito estranho Estou suspenso neste delicioso bolo de moranguilha Eu já fiquei preso em engarrafamentos antes Mas nunca fiquei preso numa geleia Este bolo vai direto pra escola de obediência do Frook Alguém tem um bocado? Alguém tem um bocado? Alguém tem um bocado? Socorro! Oi, Bi Oi, Vera Pode ter um pequeno problema com a festa Ah, quer dizer aquele bolo de aniversário gigante que caiu na Cidade Cogumelo e prendeu todos os nossos convidados em sua cobertura deliciosa? Aham, não era parte do meu plano. Vera, odeio estragar o dia, mas acho que preciso de ajuda. Tá tudo bem. Ajudar as pessoas é o que eu mais gosto de fazer. Ô, Felpudo! Oi, Felpudo. Temos um problema com um bolo para a Cidade Cogumelo. Esse bolo é enorme e parece delicioso também. O que acha de abrirmos caminho comendo? Pra mim, tudo bem. Ah, isso soa delicioso. Mas pode demorar. É hora do meu terceiro desejo. Zip, zap, zoo! Eu escolho você! Acorde, Quebrador! Vem meu desejo conceder. Oi, Quebrador! Temos um problema gigante com um bolo. Pode nos ajudar? Quebrador! Pronto, Quebrador? Quebrador! Estamos torcendo por você, Quebrador! Quebrador! Beleza. Agora espere o meu sinal. Contando, três, dois, um. Vai, Quebrador! Vai, Quebrador! Rápido! Aniversário! Aniversário! Ah, Última parada! Hora da festa! Feliz aniversário! Ah, meus bigodes de gatinho arco-íris. Isso é incrível. É tão... É a melhor coisa que eu já vi. Vamos começar essa festa! Então, acho que eu vou deixar o planejamento da festa com você ano que vem, tá? O que quer dizer, Bartleby? Bom, é que nada funcionou do jeito que eu queria e além disso, não tem seu bolo. Bartleby, eu tive o dia mais incrível. Principalmente porque passei ele com você. Eu adorei o piquenique, o sorvete no almoço e adorei a minha roupa. Tudo o que você fez hoje veio do seu coração. E este foi o melhor aniversário de todos. Hã? O quê? Cupcakes! Bartleby, está chovendo cupcakes! Acho que ninguém nunca organizou uma festa de aniversário como essa. Quebrador! Mandou bem, quebrador! Se o zip-zá, pra mochila já podem voltar. Feliz aniversário, Vera! Pela festa de estrada! Esta festa está incrível! Obrigada, pessoal. E isso ainda mais que a melhor festa de aniversário de todas. E tudo graças ao Bartleby. Muito bem, Bartleby! Ah, que é isso? Obrigado, Vera. Você merece! Vera! Ué, onde ela foi? E agora, para entreter os convidados... Me deixem apresentar a vocês a nossa grande convidada de honra! Então, comecem a bater palmas para aniversariante e amiga preferida do reino do arco-íris, a Vera! Comecem a bater palmas para aniversariante e amiga preferida do reino do arco-íris, a Vera! Vem com a avó-íris, o reino do arco-íris. Vem com a avó-íris, a Vera! Para desmontar! Vem com a avó-íris, a Vera! Todos ouvem só, no seu reino do arco-íris, a Vera! A Árvore Nainai Parece que estamos oficialmente prontos para o acampamento ao estilo Pé Grande. Quase oficialmente prontos. Não, dura demais. Macia demais. Olhosa demais. Ah, do jeitinho que eu gosto. Que vida boa, hein? Acho que esse cochilo de gato precisa de uma interrupção de um Pé Grande. Urgui! Oi! Oi! Tchau! Tchau! Uau! Tchau! Última parada, aldeia do espécie. Olha só, o pessoal do acampamento chegou. Oi, pessoal. Bem-vindos ao acampamento ao estilo Pé Grande. Animados para aprender sobre as tradições dos Pés Grandes? Uhul! Ah, aquilo é uma tradição dos Pés Grandes? É sim. Se divertir é uma especialidade dos Pés Grandes. Assim como reciclar. Os sacos de dormir de vocês são feitos inteiramente de folhas caídas. E quando acordarem pela manhã, terão um café da manhã gostoso e saudável. Aquela tradição dos Pés Grandes parece divertida. Eu quero tentar. Claro! Todos agarrem um amigo Pé Grande e se divirtam! Isso é tão divertido! Obrigada pela entrega, Uhul. Tchauzinho! O jantar está na mesa! Tudo parece bom o bastante para comer. Estava delicioso! Obrigado! E agora, onde eu ponho meu prato? Tem lata de lixo aqui? Pés Grandes não acreditam em lixo. Eles reutilizam tudo. Incluindo os pratos que são comestíveis. Tá bem. Quer saber? O gosto é muito bom para um prato. Eu tinha razão. Tudo é bom o bastante para comer. Agora que vimos algumas tradições de Pés Grandes, acham que gostariam de aprender algumas das nossas? Com certeza. O que vão nos ensinar? Bem, quando acampamos, gostamos de nos reunir para dançar e assar Marshmallows e Numble Berries. E a melhor parte é que fazemos isso à noite. Oh, os Pés Grandes só gostam da luz do dia. Eles nunca saem no escuro. Nunca. Mesmo. Ah, isso é uma pena. Acho que só vamos poder coletar metade dos Mambo Berries agora. Gostaria de ajuda para se preparar para a noite? Vem, Bi. Vocês têm prato de sobremesa? Isso é que é hospitalidade. Ah, Bi. Por que vocês não saem à noite? Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vocês têm medo de escuro? Eu também. Por isso que eu sempre levo comigo um cobertor de segurança. E um lanche de segurança. E a melhor amiga de segurança. Hum, sempre. O que você faz para se sentir segura quando fica escuro? Uau! Isso é uma fruta nainai? Eu nunca vi uma antes. Ela é tão linda. Vem, com certeza, uau. Uau, uau, uau. Ah, os Pés Grandes usam as nainais há milhares de anos. Uau, 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 uau. E isso ajuda eles se sentirem seguros à noite. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Nainai. Nó. Nainai. 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 É uma pena os Pés Grandes não poderiam participar do nosso acampamento. É, eu ouvi dizer que não gostam de ficar do lado de fora no escuro. Talvez eles precisem de algumas luzes, como aquelas ali em cima. Ei, isso me deu uma ideia. Olha como deixamos iluminado. Agora, os Pés Grandes podem vir para o acampamento. É, uva. Vou chamar eles. Pés Grandes. Uhul. Achamos umas luzes reais. Conseguem ouvir o quanto eles estão animados? Mandamos ver. Ah, olha, lá vem eles nos agradecer. Não sei se são uivos de felicidade. Talvez esteja claro para eles. É, deve ser isso. Eu já volto. Está todo mundo bem? Ouvimos uivos. Uivos bem infelizes. Não se preocupe, Vera. Eu vou apagar essas luzes nai-nai brindantes. Não! Os Pés Grandes têm medo do escuro e precisam das luzes nai-nai para se sentirem seguros. Eu me sinto muito mal. Não é culpa sua. Você não sabia. Mas eles não vão conseguir dormir sem as suas nai-nais. Vamos ligar essas luzes nai-nais de novo. Deve ter um interruptor ou algo assim. Não podemos ligá-las de novo? Precisamos pegar outros da árvore nai-nai. Mas e essas luzinhas? Elas não podem servir? Essas luzes são legais, mas são pequenas. E não são brilhantes o bastante. Não. A única coisa que podemos fazer é conseguir mais nai-nais. Ótimo plano. A gente espera amanhecer e sai quando tiver sol. Acho que os Pés Grandes não vão conseguir durar tanto no escuro, Bi. Cadê a árvore nai-nai? Nas profundezas da floresta sem fim? O quão profundo? Ah, então... É bem profundo. Pode nos mostrar o caminho? Não tenha medo. Não se preocupe. Vamos ficar bem. Se ficarmos juntos, eu vou conseguir a ajuda dos desejos. Felpudo! Felpudo! Voltaremos antes que percebam a nossa ausência. Até lá, fiquem juntos. Sim, quantidade é segurança. A menos que você seja um biscoito fishpuff. Para a árvore dos desejos, Felpudo! Obrigada, Felpudo. Voltamos já já. Zee, a noite de acampamento está arruinada. Vera, Bartobi, está tudo bem? Eu ouvi uivos. Não, as coisas estão longe de estarem bem. Foram uivos de pés grandes. Por que os pés grandes estão uvando? Por que estão com medo do escuro? Não que haja problema nisso. Isso mesmo. E os cidadãos acidentalmente apagaram as luzes nai-nai deles. Agora todos estão tristes. Apagaram as luzes nai-nai deles? Mas os pés grandes as usam há milhares de anos. Nós sabemos! Primeira coisa. Vamos sentar e pensar a respeito. Tá legal, Vera. Como a árvore dos desejos pode ajudá-la? Bem, precisamos encontrar a árvore nai-nai para trazermos mais nai-nais para a aldeia dos pés grandes. Mas a Snick está com medo demais do escuro para nos mostrar o caminho. Então, nós precisamos de um jeito de iluminar o caminho dela pela floresta e manter Snick e Bartobi calmos. A árvore dos desejos te ouviu, Vera. Está na hora de receber seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos desejos, árvore dos desejos, você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Agarrador! Poderes mágicos para mim Vera, esses desejos são incríveis. Mal posso esperar para saber o que a Enciclopédia diz sobre os poderes deles. Primeiro, temos o Brilhante. Oi, de novo, Brilhante. Eu nunca poderia esquecer sua personalidade iluminada. Brilhante! Como você sabe, o Brilhante é um desejo de luz. Ele pode iluminar qualquer espaço, não importa o quão escuro seja. Até mesmo... Ah, sei lá, Floresta Sem Fim, no escuro da noite? Não se preocupe, Bee. O Brilhante pode iluminar qualquer caminho. O próximo é o Aparador. O Aparador tem fantásticos poderes de paraquedas. Ele pode te fazer flutuar até a Terra em segurança de qualquer altura. Isso vai vir a calhar se estivermos presos num lugar muito alto. Aparador! Estamos planejando ficar presos num lugar muito alto? E finalmente nós temos o Agarrador. O Agarrador é super grudento e elástico. Pode te ajudar a agarrar coisas que estão longe. Isso é incrível! Não sei como iremos usar o seu poder, Agarrador. Mas se gosta de aventura, gruda na gente. Agarrador! Zu, zip, zá! Na mochila já podem entrar. É hora de encontrar a árvore nai-nai. Ah, não! Não temos desejos para ajudar os pés grandes. Ah, eu tenho uma ideia. Eu já volto. Tá bem. Nos encontramos no Felpudo. Traz o lanchinho. Beleza. É uma bolsa de lanches? Não tem lanche. Só ingredientes para uma poção de brilho para ajudar a acalmar os pés grandes até vocês voltarem. Ótima ideia. Vamos! Olá, pés grandes. Esse é o meu amigo Zee. E ele está aqui para ajudar. Oi! Oi! Vera, eu não imaginei que teria tanta gente. Eu costumo fazer poções na frente de grupos pequenos. Vai se sair bem, Zee. Uma dica. Não se entusiasme demais falando de ciência. Mas eu só sei falar a respeito de ciência. Bom, boa sorte então. Sneaky, está pronta para nos mostrar o caminho para a árvore nai-nai? Não tenham medo. Estou aqui para trazer a vocês energia radiante. Ah, quero dizer, estou aqui para trazer a vocês iluminação. Estou aqui para trazer a vocês a luz. Observem. Sneaky, você está dizendo que essa floresta é sombria, escura e assustadora? Eu concordo. Está mesmo, ficando bem escuro aqui. Mas tem o que preciso. É hora do meu primeiro desejo. Zip, zap, zoo, eu escolho você. Acorde, brilhante. Vem meu desejo conceder. Oi, brilhante. Pode iluminar esta floresta escura para a gente? Essa floresta escura, sombria e assustadora e tantas qualidades medões? Sim. Viram? Bem melhor. Certo, beleza. E a saber, as coisas estão melhorando. Eu consigo ver o chão, consigo ver as árvores. Consigo ver os meus biscoitos, fishpuff. Uh, podemos fazer uma paradinha para o lanche? Claro, Bi. Que tal um descanso brilhante? Ah, brilhante. Um para o Sneaky, um para a Vera e um para a planta assustadora gigantesca. Não tenha medo. É só uma sombra de uma florzinha bonitinha. Viu? Beleza, já foi. Santo felino. Já podem relaxar. Não faz aquela sombra de novo, por favor. Nem todas as sombras são assustadoras, Bi. Algumas são divertidas, aqui. Coloca o brilhante na minha mão. Ei, sou eu. Eu sou famoso. Eu rei arco-íris. Amarelo delicioso. Estou tão feliz por gostarem do meu show de fantoches. Você é tão boa em desassustar a gente, Vera. Nada disso seria possível sem o meu adorável assistente brilhante. Brilhante! Desculpem, eu sei que está aqui em algum lugar. Ahá! Não, não é isso. Isso! Fólem da flor favorita do rei arco-íris. E... Partículas celestiais. Quero dizer... Salpicos de estrelas. Um bom cientista sempre sabe quando verificar o seu experimento. Obrigado! Boa tentativa, floresta. Só você. Esse som pode parecer com o de uma grande cachoeira. Mas eu sei que é só uma... Grande cachoeira! Beleza. Eu não me lembro de nenhuma cachoeira aqui. Você nunca veio aqui antes, Bi. Ah, é, é. Por isso que eu não me lembro dela. Sneaky, é a árvore nai-nai ali embaixo? Ela disse que tudo o que precisamos fazer é seguir o rio. Como é que a gente vai fazer pra descer até lá? Fácil. Vamos pular. Tava com medo que dissesse isso. Partal, Bi. Vamos ter que ser corajosos. Os pais grandes dependem de nós pra trazermos as luzes nai-nai de volta à aldeia. Hora do meu segundo desejo. Zip, zap, zoo. Eu escolho você. Acorde, aparador. Vem meu desejo e conceder. Oi, aparador. Pode nos ajudar a descer em segurança daqui? Ah, aparador. Brilhante. Fica no meu ombro, tá bem? Ui. Aparador, precisamos que fique tão grande quanto possível. Aham. Oh. Tá bem, galera. Um, dois, três. Pulei! Uhul! Uhul! É! Uhul! Conseguimos! Bom trabalho, aparador! Aparador! Agora volte pra mochila. Aham. Aham. Beleza, turma. Estamos procurando uma árvore gigante que brilha no escuro. Vamos lá. A seguir vem algo que eu chamo de... Raio num frasco. Primeiro pegamos pelotas de chuva congelada. Oh! E um tufo de nuvem de tempestade. Uma pitada de elétrons negativos e... Sacode! Se representar na frente de uma multidão é bem legal. Não sei por que estava tão preocupado. Pula a raio num frasco! Uhul! Oh! Ah. Ai, Sneaky, minhas patas estão ficando cansadas. Essa árvore nai nai tá perto. Uhul! Uhul! Na-na-nai! Bem, acho que é essa a árvore nai nai. Uhul! Obrigada pela sua ajuda, brilhante. Brilhante! Agora pode voltar. Ah, Vera, por que a árvore nai nai tá tão escura? Eu não sei. Mas vamos olhar mais de perto. Ah! Uhul! 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 Snicky disse que a árvore nai nai é toda iluminada durante o dia. Então, por que você acha que ela é tão diferente à noite? Uhul! 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 Está dormindo! Está dormindo! É por isso que a árvore está escura. Até as árvores nai nais vão dormir. Então, como a gente acorda ela? Uhul! 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 Nai nai! A dança nai nai! Nay nai! Nay nai! Nay nai! Nay nai! Tá funcionando, Bartelbin! Nay nai! Nay nai! Nay nai! Nossa! Mas que lindo! Olha pra todas essas nai nais! Mas, Vera, elas estão no alto. Como é que a gente desce elas? É hora do meu terceiro desejo. Zip, zap, zoo, eu escolho você. Acorde, agarrador. Vem meu desejo conceder. Agarrador! Oi, agarrador. Eu preciso do seu superpoder grudento pra pegar todas essas nainais. Aham, aham, aham. Vamos começar a agarrar, agarrador. Agarrador! Oh, agarrou muito bem, agarrador. Obrigada pela ajuda, agarrador. Ah, agarrador. Agora pode voltar. Desculpe por acordar você, árvore nainai, mas eu e meus amigos estávamos visitando os pés grandes e nós... Alguém jogou água nas luzes nainai e elas apagaram. Não fui eu, só pra constar. Enfim, os pés grandes estavam com um pouco de medo do escuro. Não que haja problema nisso. Nós podemos pegar algumas das suas nainais? Obrigada, árvore nainai. Obrigado. É melhor voltarmos à aldeia dos pés grandes. Dilma bem, árvore nainai. Nainai. Me desculpem. Todas as minhas poções foram destruídas. Não tem mais nada que eu possa fazer pra trazer luz pra vocês. Aí, tem um pouco de luz. Parecem luzes nainai. Olha, é a beira, o Bartobis. Oi, voltamos. Oi, pessoal. Agora temos nainais o suficiente pra iluminar a aldeia dos pés grandes inteira. E eu não fiquei com medo do escuro ou da minha sombra. Bom, um pouquinho. Nós só queríamos dizer que realmente sentimos muito por isso. É que a gente se distraiu tanto com as tradições dos pés grandes que não percebemos que estávamos fazendo mal. Bem, não tem nada que possamos fazer pra ajudar os pés grandes agora? Agora? Hmm. Oh, 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 oh. Nainai. 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 Desejo descontrolado. Olá. Oi, Rei Arco-Íris. Olá, Pena. O senhor quer pular com a gente? É legal e divertido e saltitante demais. É, a Lagoa Pula Pula é o melhor pula-pula que existe. Eu adoro brincar com vocês, Vera e Bartobi. Mas encontrei novos desejos maravilhosos da Caverna dos Desejos do Coração. E vou levá-los para o Ziz. Tchauzinho. Legal, a Pula Pula. Obrigado, Rei Arco-Íris. Mas que desejos magníficos, Zee. Eles aprenderão muito sobre os poderes deles quando você os treinar para Vera. Com certeza, Sua Alteza. E vou anotar tudo na Enciclopédia dos Desejos. Então vou deixá-lo trabalhar. Pelos poderes do Arco-Íris. Tchau, Rei Arco-Íris. Bem-vindos à Árvora dos Desejos. Meu nome é Zee. E estou aqui para cuidar de vocês. Que desejo será esse? Veja só isso. Você é bem curioso. É bom anotar isso. Santa Gravidade, você é um desejo apagador. Não, não. Isso não é uma coisa ruim. Vou te ensinar a controlar o seu poder apagador. Acho que vou te chamar de... Apagador. Opa! Os desejos caíram da mesa. Não saia daqui, apagador. Tá legal, apagador. Minha mesa? Minhas coisas? Para onde elas foram? Para onde elas foram? Ah, isso parece um desejo. Que estranho. Eu acho que é um desejo. Melhor pose ninja de todas. Obrigado. Vera, Bartolby, um desejo chamado apagador desapareceu. Antes que eu pudesse ensiná-lo a controlar os seus poderes, ele ficou assustado e fugiu. Isso nunca aconteceu antes. Essa não. Isso é terrível. Vera, traga-o de volta para a Árvora dos Desejos antes que o reino arco-íris seja apagado. Faremos tudo o que for possível, Zee. Vera, o apagador está indo para aquele lado. E a nossa casa fica naquele lado. Vamos, Vi. Siga aquele desejo. Apagador, espera. Não apague a nossa casa. Não apague a nossa casa. O meu lindo sótão, não. Essa não. O meu cobertor favorito estava lá. Os meus biscoitos fixe-puffe. O meu travesseiro favorito também. Ah. Não poderia mais tirar os meus cochilinhos sem o meu travesseiro de emergência. Isso é tão triste. Ótima ideia, Vi. Vamos fazê-lo tirar um cochilo. Apagador. Você gostaria de dormir um pouquinho? Minha cauda. Oh, Vi. Isso é terrível, Vera. Um gato sem cauda é como um gato sem roupas. Espera, eu raramente uso roupas. Ah, quanta gentileza. Espera, eu não vou usar uma corda como cauda. Não tem que se descaldar, Bartobi. Opa. Quer dizer, não se preocupe. Assim que levarmos o apagador para a árvore dos desejos, tudo vai voltar ao normal. Incluindo a minha cauda. Promessa da patinha. Promessa da patinha. Beleza, confio em você. Estou aqui para consertar o seu tirado. Eu te envio a conta. Essa não. O apagador é um desejozinho bem poderoso. Se tentarmos pegá-lo enquanto ele estiver assustado, mais coisas podem desaparecer. Precisamos da ajuda dos desejos. Oh, Felpuda. E aí, amigão? Para a árvore dos desejos, por favor. O que os desejos estão fazendo? Protegendo a enciclopédia dos desejos. Bem gentil da parte deles. É a única coisa que o apagador ainda não apagou. E os desejos estão bem. Ah, estou tão feliz que ainda estejam aqui desejos. O apagador já apagou muitas coisas na cidade arco-íris. Eu sei. Vamos encontrar uma forma de trazê-lo de volta. E já. E eu tenho que recuperar a minha cauda. E rápido. Tá legal. Vamos sentar e pensar sobre isso. Então, como planejam trazer o apagador de volta? Bem, o apagador só apaga as coisas quando ele pula sobre elas. Mas quando ele está assustado, ele pula sobre as coisas o tempo todo. O apagador está assustado porque ele tem medo dos próprios poderes. E por não saber como usá-los ainda. Uma flor. Como cauda. Sério. Consegui uma azul. Valeu, pessoal. O apagador não se assustaria se as coisas fossem divertidas para ele. Seria legal um desejo que nos ajudasse a criar um jogo para trazê-lo de volta para a Árvore dos Desejos. É uma ótima ideia. Espero que funcione. A Árvore dos Desejos te escutou. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos. Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim, três desejos para mim. Conceder, conceder sim, poderes mágicos para mim. Poder, conceder sim, poderes mágicos para mim. Essa é uma variedade incrível de desejos. O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? Ah? Essa página não devia estar vazia. E nem essa aqui. E nem essa aqui. Raios e trovões. Tudo que estava no livro foi apagado. Apagador. Ele deve ter pulado na Enciclopédia dos Desejos e acabou apagando tudo por acidente. Ah, não se preocupe, Zee. Se tem alguém aqui que conhece bem os desejos, é você. Uau! Você me parece bem familiar. Ah, minha cauda sumiu de novo. Espera, ainda posso senti-la. Como eu posso senti-la, se não posso vi-la? Porque é um desejo de camuflagem, Bee. É claro, escondedor. Ah, meu Deus! Esse desejo pode esconder coisas, as camuflando com a mesma cor do ambiente à sua volta. E por isso não podemos vê-las. Uh, que demais! Com certeza o escondedor vai nos ajudar a criar um jogo, Apagador. E o que será esse segundo desejo? Ah, esse desejo parece soltar marcas vermelhas. Quer dizer, os pontinhos. Pontinhos! Esse desejo deixa uma trilha de pontinhos na qual podemos seguir. Uma trilha de pontinhos? Podemos fazer uma trilha, Apagador. Encontrar o caminho de volta à Árvore dos Desejos. Esse seria um ótimo jogo. E esse desejo... Se move para trás? Pode nos dar outra pista? Ah, não tenho ideia de quem seja você ou qual é o seu poder. Ah, se a Enciclopédia dos Desejos não tivesse sido apagada, o Rei Arco-Íris vai ficar muito chateado quando descobrir. Então fale com ele. Tenho certeza que ele vai saber como ajudar. Obrigada, Zee. E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus desejos conceder. Até mais tarde. Boa sorte, Vera. Vamos encontrar o Apagador, Felpudo. Ah, tchau, Calda de Flor. Ah! 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 Meu cabelo! Como vamos encontrar o Apagador? Nós só seguimos a trilha de coisas desaparecidas. Ah, e se você vira minha cauda por aí, me avisa, tá? Obrigada, Felpudo. Ah, vocês de novo não vão usar uma cauda de penas. Atchê! O meu cabelo desapareceu. Bem assim, ó. Puf! É, mas ficou bacana. É, até que eu fiquei bem bonitinho. Tomara que a minha mulher goste. Aproveite o novo visual. Calma! O Apagador está pulando bastante agora. Assim vai ser muito mais difícil pegá-lo. Hum, não devíamos tentar pegá-lo, Bi. Isso só o assustaria mais. Poderíamos fazer um jogo. O Me Pegue, se puder. É isso aí. É a hora do Gato Ninja. E nesse jogo, ninguém é melhor do que o gatão aqui. É! Toda vez que o Apagador tentar te pegar, tente levá-lo o mais perto possível da Árvore dos Desejos. Pode deixar. E pra brincadeira ficar ainda mais divertida, vamos usar um truque extra pra ele não te pegar. E eu tenho o desejo perfeito pra isso. Vip, zap, zuf, eu escolho você! Acorde, escondedor! Vem meu desejo conceder! O escondedor, vamos brincar de Me Pegue, se puder. Pode mostrar ao Bartobi como você vai camuflá-lo quando o Apagador tenta pegá-lo? Aham. Haha! Camuflagem Ninja! Tá legal! Que comece o jogo! Me Pegue, se puder! Você não me pega! Muito lento, muito lento! Oi, Apagador! Estou brincando de Me Pegue, se puder, com o Bartobi. Você quer brincar? Eu tô aqui! Ótimo! Vence o primeiro que pegá-lo! Tô bem aqui! Tadá! Agora eu tô aqui! Pega ele, Apagador! Tá funcionando! O Apagador adorou o jogo! Puxa, eu não tenho como escapar! Maravilha! Ele não me viu! Boca, amuflagem, escondedor! Tá indo bem, Bi! Continue assim até conseguirmos levar o Apagador de volta pra Árvore dos Desejos! Ninguém vai me encontrar aqui! Você me pegou! Ah! É isso! Vera! Essa não! Não me diga que o escondedor também desapareceu! O escondedor também desapareceu! Vamos lá! Temos que trazer o escondedor de volta! Minha santa luminiscência! Toda a enciclopédia dos Desejos foi apagada? Eu sinto muito, Sua Alteza. Está tudo bem, Zee. Acidentes acontecem. Mas você pode consertar, né? Pode fazer tudo voltar ao normal. Eu não posso fazer isso, Zee, mas você pode. Você é o único que conhece todos os desejos que existem. Só precisa de uma ajudinha para lembrar deles. E a melhor forma para fazermos isso é... Retroceder seus passos. Retroceder meus passos? Sim, pense em tudo o que fez. Então volte, e volte, e volte, e volte. Se esforce e pense mais no que deixou para trás. Use a mente, você verá. Do que esqueceu, você vai se lembrar. E a memória vai voltar. Volte para trás e vai saber. E ver, e ver, e ver, vai se encontrar. E o que nós queremos recordar. Então, quais desejos você estudou hoje? Estudei o achatado, o desejo achatador. E o apagador, o desejo que sumiu. E o que estudou ontem? Ontem foi... O escovado, o desejo escovador. Ah, e o boabuá, o desejo chorador. Oh, você retrocedeu seus passos. E logo você se lembrará do nome do terceiro desejo da Vera. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu pedi um sorvete de arco-íris. Estamos fechados. Nós perdemos o apagador. Essa não. Ah, que fofinho. Tá legal, isso tem que parar. Sério, eu tô ficando triste com isso. Ter que parar. Estamos tentando fazer o apagador parar de apagar as coisas. Mas e se a gente desse pra ele alguma coisa que ele pudesse apagar? Uma coisa que ele se divertisse apagando. Ótima ideia, Vera. Mas o que podemos dar ao apagador pra apagar? Uma coisa que um dos desejos pode fazer. Zip, zap, zoop, eu escolho você. Acorde, pontinho. Vem, meu desejo conceber. Oi, pontinho. Vamos brincar de cinco os pontinhos com o apagador. E eu preciso que você faça um monte de pontinhos. Eu vou começar a pular, tipo assim. E no lugar onde meu pé tocar, quero que você faça um pontinho. Tá legal? Bartleby, você segue o pontinho pulando em cada pontinho que ele fizer. Já comigo. Mas será que o apagador vai nos seguir? Irá se a brincadeira estiver muito divertida. Pontinhos musicais? Isso é demais! Pule, pule, pule. Pontinho, inho, inho. Pule no pontinho. Vem brincar com a gente, apagador. Nessa brincadeira, você tem que pular em cada pontinho. Não se preocupe. Não tem problema nenhum apagar esses pontinhos. O importante é se divertir. Pule no pontinho. Inho, inho, inho. Pule, pule, pule. Pule no pontinho. Já estamos quase na árvore dos desejos. O que significa que falta pouco para eu recuperar a minha cauda. Eu acho. Olá, Vera. Acabei de polir o meu grismo móvel e ele está brilhante e feito cristal. Brilha, brilha. E agora está cheio de pontinhos. E agora ele sumiu. Essa não. Estávamos tão perto da árvore dos desejos. E agora o apagador está indo em direção da floresta infinita. Espero que o apagador não entre na caverna dos desejos do coração. Ele entrou na caverna dos desejos do coração. Essa é a caverna onde o rei arco-íris colhe todos os desejos. Apagador, volta aqui, parceiro. Esse é o cheirador, o desejo que fareja. Esplêndido. Grude. Faz tudo ficar grudado na sua trilha de cola. Ele sempre faz isso. Quando o Grude chegou, tivemos outro novo desejo naquele dia. Eu não consegui entender o que ele falava, então tive que falar de trás para frente. E tive que andar para trás também. Assim como o terceiro desejo da Vera. Esse é o desejo. E por que teve que falar de trás para frente? Porque... Porque era um desejo de retrocesso. O retroceder. Ha-ha! É o brinde dos rupis. Você lembrou de tudo sem precisar do livro. Nós temos que falar com a Vera agora. Vamos falar pelas bonhas duplas de comunicação. Apagador! Somos nós. Você não precisa ficar assustado, amiguinho. Ah! 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 Essa não! Z! Ei, arco-íris! Precisamos de ajuda. Vocês conseguiram lembrar do terceiro desejo? Não consegui, mas o Z, sim. Olha, um bom desejo de salvamento seria bem-vindo para nos salvar agora. O nome do terceiro desejo é retroceder. É um desejo de retrocesso que pode fazer tudo voltar ao normal. O retroceder só vai entender o que você disser se você falar de trás para frente. Isso me deu uma ideia de como podemos fazer tudo voltar ao normal. Ah! Se eu conseguir juntar o retroceder e o apagador, então o retroceder pode ajudar o apagador a retroceder o processo e fazer aparecer todas as coisas que desapareceram. Dois desejos juntos? Um muito engenhoso. Mas, Vera, isso nunca foi feito antes. Isso é brilhante. Não. Estupendo. Não. Isso é mesmo incrível. Obrigada. Depois digo a vocês o que aconteceu. Boa sorte. Tá legal, Bi. Vamos ajudar o apagador a retroceder seus passos e fazer tudo voltar ao normal. Incluindo minha cauda, minha cauda, minha cauda? Sim, sim e sim. Retroceder é hora de retrodecer. Quer dizer, retroceder. Zip, zap, zupe, eu escolho você. Oh, é mesmo. Se falou que temos que falar de trás para frente. Zip, zap, zip, você escolho eu. Retroceder, acorde. Conceder meu desejo bem. Oi, retroceder. Você pode apagar a dor, ajudar, você pode retroceder, fazer? Retroceder, fazer? Vamos! Primeiro um pé, depois o outro. Um, então depois o outro. É uma corrida muito além. Diferente do que eu sei. Pra achar o que se foi. Se esforce, pense mais. No que deixou pra trás. Use a mente e então verá. Do esquecido vai se lembrar. E a memória então vai voltar. Volte pra trás. E vai saber. Rever, rever, rever. Faz encontrar. E o que nós queremos encontrar. Lá, 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 lá. Obrigado por trazer o apagador de volta à Árvore dos Desejos. E por consertar a Enciclopédia dos Desejos. E por tudo do reino arco-íris. E eu te enro. Parece que tudo voltou mesmo ao normal. Obrigado, pequenos ajudantes. Já consegui minha cauda de volta. A Confusão do Rinotauro A Confusão do Rinotauro Bartolpí, olha, tá começando! Estão todos indo para o Festival de Vertilhoso! Eu tô tão animada! Eu também! Em quantas competições nós vamos? Em quantas? Em todas! Na competição de comer torta, na competição pé grande de sapateado e na competição de buzinas da Cidade Arco-Íris. Todos me pediram para ser jurada hoje. Uau! Me parece um montão de coisas pra fazer. É! Mas eu amo fazer muitas coisas e ajudar de montão! Uma linda risonha amanhã para vocês, Vera e Batubi! Juntem-se a nós para celebrar tudo o que faz o reino arco-íris maravilhoso e divertido! Divertinhoso! 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 Eu trouxe uma surpresa especial para o Festival desse ano! Ah! Um ovo de Rinotauro! A mamãe ave Rinotauro só coloca um ovo a cada 100 anos! Oh! Que coisa mais legal para se compartilhar no Festival Divertilhoso! Oh! E falando em festival, Vera, eu estou um pouco preocupado sobre todas as funções reais que devo cumprir enquanto vigio o ovo. Posso tomar conta do ovo enquanto o senhor faz todos os seus deveres reais no festival. Sério? Obrigado, Vera. Você é sempre muito prestativa. Oh! Que fofinho! Ah, Vera. Você já não está bem ocupada com várias coisas no festival, não é? Estou sim. Mas posso fazer tudo enquanto tomo conta do ovo, sem problema. Obrigado, Vera. Divirta-se no Festival Divertinhoso! É um ovo bem... ovado. Mas essa super casquinha é um espanto! Vera, saca só minha super casquinha monstro! Multissabores! Regra dos cinco segundos! Um, dois... Esse é o meu primeiro evento! O Festival de Buzinas da Cidade Arco-Íris! Pode ir, jurada Vera. Divirta-se! Oh-oh! Acho que o ouvito não gosta de barulhos altos. Deixa comigo. Vai para o Festival de Buzinas enquanto eu dou uma volta com o ouvito. Obrigada, Bee. Volto mais rápido que puder. Ai, o trabalho dos gatos nunca acaba. Quem é o meu ouvito? Você, meu ouvito, sim. Oh, olá, Vera! Está pronta para ser jurada no Festival de Buzinas? Oh, onde está o ovo de Rinotau? O ouvito não gosta de sons altos, Vossa Majestade. Então o Bartobi está tomando conta dele até que eu volte. Oh, bem pensado. Então, ônibus, vamos ouvir suas buzinas. Bem legal! Oh, o autorável! Cartelhos dourados! Isso é maravilhoso! Temos o vencedor da competição. Meus parabéns! Minha nossa! Particularmente, oves se dão muito bem com os gatos. Isso graças ao efeito tranquilizador que nós passamos. Ei, como foi com o ouvito? Chocado! Não, não, foi só uma piadinha. Eu quis dizer que o ouvito está bem. Que bom! Caso contrário, nós é que estaríamos fritos. Estaríamos fritos! Essa foi boa! Oi! A competição pé-grande de sapateado vai começar agora! Essa não! Mais sons altos! Pobre ouvito! Arrança! Vai você! Eu fico de babá-ovo! Obrigada, Bi! Volto logo! O ouvito quer um balão! Yeah! Acho que vou pegar alguns e amarrar em você. Ai, aquele ali é muito legal! Não, não. Ah, olha só aquele! Aquele é incrível! Olha só como ele é colorido! Espera um pouco! Aquele ali! Não, não! Acho melhor aquele ali! Mamãe! Talvez aquele ali! É! Espera aí! Balões são flutuantes! E se eles carregarem o ouvito? Ai, por que eu estou preocupado? É claro que o balão não vai... Ah! O ouvito fugiu! Essa não! Uau! E a competição pé-grande de sapateado tem um vencedor! É mesmo! A competição de pedra ou criatura! Eu quase esqueci! Depois dessa competição, eu vejo se o Bi e o ouvito estão bem! Ouvito! Ah, é mesmo! Você já chocou! Chocada! Onde você está? Eu trouxe balões! Chocada! Ai, aquela ave pode estar aqui, ônibus, daqui agora! Você sabe o que fazer, Rocky! Senhoras e senhores, aproximem-se! Basta adivinhar se isso é uma pedra ou uma criatura de pedra! Faça a escolha certa e o prêmio será seu! Ah, criatura de rocha! Não! Rocha! Criatura de rocha? Mas que maravilha! Meus parabéns! Viva! E a senhorita Vera, já está pronta? É a competição de comer torta! Esqueci dessa competição também! Vão na competição e depois encontro o Bi! Mamãe! Aí está você! Au! Eita! Você gosta mesmo de milho, hein? Ah, isso é ótimo! Ei! Atchim! Não faça cócegas no meu gariz! Atchim! Isso foi uma cócequinha, eu acho! Aliás, essa pena vermelha é bem bonitinha! Atchim! Mamãe! Mamãe? Não, 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 não! Fique bem quietinho, ok, chocada? Vamos procurar a Vera! Chocada? Ah, não, 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 não! Chocada! Chocada! Ei, não soube! O que houve? Ah, história engraçada! O ovo! Ele chocou? Só um pouquinho! Tá legal, muito! Ela chocou muito! E ela também fugiu! Essa não! Eu devia ter voltado mais cedo! O Rei Arco-Íris está contando comigo! Temos que trazer o ouvido de volta! Estou chamando de chocada agora, sabe? Depois que ela chocou e tal! Ai, eu prometi ajudar em muitas coisas hoje, Bi! Mas não cumpri a promessa! Não devia ter me oferecido pra tomar conta do ouvido! E agora, veja o que aconteceu! Sinto muito! Não tem problema, Vera! Todos sabem o quanto você gosta de ajudar! E eu estou aqui pra ajudar você! Obrigada, Bi! Você é o melhor! Agora, vamos achar o ovi! Ah, quer dizer, a chocada! Ela foi pra aquele lado! Chocada! Ai, que avezinha tão fofinha! Mamãe! Ela acha que eu sou a mamãe dela! Você viu isso, Bi? Um beijo da chocada! Transforma as pessoas em aves! Temos que parar isso! Siga aquela avezinha! A chocada é rápida! Você tem que ver como ela comeu! Espiga de milho! Ela gosta de milho? Rápido, Bi! Pegue uma! Chocada! Chocada! Volte aqui! Eu tenho um monte de milhos bem gostosos! Oh, saudações, ave rinotauro! Ave rinotauro? Minha nossa! Você está bem, amiguinha? Amém! Nara! Badobe! A ave rinotauro foi chocada! Já sabemos, já sabemos! Estamos tentando encontrá-la! E precisamos encontrar-la logo! Enquanto ela não receber o beijo da mamãe rinotauro, ela vai continuar beijando os cidadãos! Ela vai? Sim! E não vai demorar muito até que toda a cidade se transforme em ave! Não se preocupe! Felizmente eu conheço a melhor maneira de capturar uma ave rinotauro! É tão simples quanto... Vem, Alcool Ines! O que está acontecendo aqui? Eu vim ao festival divertilhoso para me divertir! Se algo ruim acontecer, fique bem longe de mim! Mamãe! A chocada está procurando a mãe dela! E vai continuar beijando todo mundo enquanto não encontrá-la! Então é melhor encontrarmos ela logo! Uma ave rinotauro é fofinha! Mas uma cidade inteira? Fala sério! Precisamos de um grande desejo para nos ajudar! O Felpudo! Prá-los dos desejos, por favor! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Saudações, Vera e Bartolby! O que está acontecendo com os desejos? Estamos celebrando o Festival de Vertilhoso, fazendo a nossa própria maratona na Árvore dos Desejos! E agora, eles vão postar corrida de saco! Eu serei o jurado nesse evento! E suas marcas, preparar, vão desejos! E temos um vencedor! Não se preocupem! Vamos brincar de vários jogos, então todos poderão conseguir medalhas! Como a Árvore dos Desejos pode ajudar, Vera? Temos um problema, Zee! O ovo da ave rinotauro chocou! E agora ela está beijando todo mundo e todos estão se transformando em aves! Essa não! Essa sim! E pra piorar, ela vai continuar beijando todo mundo até que a gente leve ela de volta pro topo da montanha tip tip top e ela ganha um beijo da mãe dela! Santa Gravidade! Mas que dilema! Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso! Como pretende resolver o problema? Bem! Precisamos de um desejo que nos ajude a juntar todas as aves e assim encontrarei a verdadeira! Muito bom! Mais alguma ideia? Precisamos de outro desejo que nos ajude a trazer todo mundo ao normal! Bem pensado! A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera! Está na hora de receber seus três desejos! Estou pronta! Árvore dos Desejos! Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder! Conceder sim! Três desejos para mim! Conceder, conceder sim! Poderes mágicos para mim! Desejos pra mim! Poderes mágicos para mim! Eu gosto muito desses desejos! O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? Ah, aqui está! O seu primeiro desejo é o flauta! Um desejo musical que toca uma música tão encantadora que faz todos querer segui-lo aonde quer que ele vá! É bem útil! As aves vão seguir a música do flauta e assim poderei reuni-los em um só lugar! O seu segundo desejo é o colorido! Hum, que interessante! Esse desejo pode mudar a cor de qualquer objeto em qualquer lugar! A chocada gosta de milho! Posso mudar a cor do carrinho de bebê para amarelo! Assim a chocada vai pular dentro dele! Assim o carrinho pareceria uma grande suculenta espiga de milho! E por último, nós temos... Flecto! O Flecto pode fazer muito mais do que mostrar o reflexo como um espelho mas também pode aumentar ou diminuir o tamanho! Não sei como um espelho pode nos ajudar a reunir as aves! Mas sei que vou descobrir na hora certa! Você sempre descobre! Obrigada, Zee! E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus desejos conceder! Tchau, Zee! Boa sorte aos dois! De volta ao Festival de Vertilhoso, por favor, Felpudo! Temos que encontrar a chocada e fazer todos voltarem ao normal! Isso é por favor da morte! Mamãe! Ela acha que sou mãe dela! Que fofinho! Mamãe! Cuidado! Temos que reunir todas as aves antes que todos se transformem em aves! E eu já sei o que fazer! Usar o meu primeiro dendejo! Tá legal, não estamos na mesma página, não! Vou reunir todos no mesmo lugar usando música! Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, volta! Vem meu desejo conceder! Volta! Você conhece alguma música que as aves gostam? Ótimo! Vamos ouvi-la! Ei, tá funcionando! Mas eles não vão sair correndo! Sabe, enquanto a música parar... Não se as colocarmos em algum lugar seguro! E eu sei o lugar perfeito! Vamos lá! Yeah! Um, dois, três, quatro, vamos lá! Tá legal! Reunimos todas as aves! Mas são muitas aves! E agora? Bem, se pudéssemos subir bem alto para dar uma boa olhada, talvez a gente consiga encontrar a ave verdadeira! Obrigada, flauta! Bom trabalho! Ô, Felpudo! É muito difícil identificar a real! Elas são todas iguais! É, todas elas têm aqueles grandes olhos marejados e aquela cauda fofinha com aquela pequena pena vermelha! Uma pequena pena vermelha? Sim, igual que a chocada! Usou para fazer cócegas no meu nariz! Hum, Bi, só estou vendo uma ave com pena vermelha! Mamãe! Deve ser a chocada! Você é um trupe! Não me beijem, não me beijem, não me beijem, não! Segui! Somos incríveis! Ai, obrigado, Vera! Mas e agora? As aves se espalharam de novo! Precisamos de algo para chamar a atenção delas! Tipo assim... Uma grande espiga de milho! O quê? Bolas de suco zazune? Tcharam! Um grande gato espiga de milho! Uma espiga roxa? Pelo menos consigo me movimentar! Oh! Falei cedo demais! Calma! Já já você se acostuma com a roupa! E o meu segundo desejo pode nos ajudar com a parte da cor! Vip Zap Zup! Eu escolho você! Acorde, colorido! Vem, meu desejo conceder! Oi, colorido! Preciso que você pinte o partubí de amarelo, o bastante para fazer ele parecer um milho! Acha que pode nos ajudar? Pronto! Agora você é uma super espiga! Eu sou mesmo! Ei, espera um minuto! Obrigada, colorido! E agora vamos começar! Aqui, avesinhas! Eu tenho uma espiga gigante de milho pra vocês! Por que elas não querem comer o meu delicioso corpinho de milho? Tente agir como se fosse um milho! Agir como se eu fosse um milho? O que você quer dizer? Ah, tá legal! Aqui vai! Milho, 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 sou um milho e não um gato! Milho, 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 suculento e... Ah... salgado! É, rimou! Está funcionando! Bem demais! Corre! Continue correndo, Bi! Volte para onde nos reunimos antes! Estou correndo mais rápido que eu posso! Rápido, Bi! Você consegue! Consegui? Eu consegui! Eu não consegui! Vai, Tobi! Ah, tadinho do meu gatinho espiga de milho! Essa não! Felpudo! Rápido! Ufa! Obrigada, Felpudo! Mas agora que perdemos o Bartol B, eu sou a única que não virou um bebê-ave! Uou! Griselda? Você voltou ao normal? Fera, não sei o que está acontecendo... Mas é melhor! A poça! É isso! Quando a Abby viu o próprio reflexo na poça d'água, ela voltou a ser a Griselda! Seria muito mais rápido usar o meu desejo espelhado para fazer todos voltarem ao normal! Zip, zap, zoop! Eu escolho você! Acorde, Flecto! Vem meu desejo conceder! Flecto, está pronto para fazer todos voltarem ao normal? Ótimo! Vamos lá! Oi, a vizinha! Que carinha mais linda é essa que eu estou vendo? Ei, funcionou! Obrigado, Vera! Por que eu estou com tanta vontade de comer espiga de milho? Esperem! Voltem aqui, a vizinhas! Isso seria mais fácil com um espelho maior! Flecto! Preciso que fique maior para que todas as aves possam ver o reflexo delas! Obrigada! Vamos nessa! A vizinha, olhe para cá, por favor! Pelas rúculas rochas! Eu sou o rei de novo! Aqui, ave ave! Bom, já era a hora! Ai, meu lindo fruquicinho! Ah, o meu lindo e macio pelo de gato de novo! Vera! Estou feliz por ter voltado ao normal, Vi! Você foi o último! Todos já voltaram ao seu estado normal de novo! Show! Mas, cadê a chocada? Bem aqui! Mamãe! Precisamos levá-la até a mãe dela na montanha tip-tip-top antes que ela beije todo mundo de novo! Não temos tempo a perder! Mamãe ave rirotauro! Trouxemos um presentinho do festival para você! Mamãe! Uau! Acha que funcionou? Só tenho um jeito de descobrir! Posso? Obrigado! Não há de quê! Funcionou! Não sou mais um passarinho! E eu? Obrigado!